Uma casa portuguesa Esta franqueza fica bem Que o povo nunca desmente A alegria da pobreza Está nesta grande riqueza De dar e ficar contente Quatro paredes caiadas Um cheirinho ao alecrim Um cacho de uvas doiradas Duas rosas num jardim O San José de Azulejos Mais o sol da primavera Uma promessa de beijos Dois braços à minha espera É uma casa portuguesa com certeza É com certeza uma casa portuguesa No conforto pobrezinho do meu lar A fartura de carinho E a cortina da janela é o luar Mais o sol que bate nela Basta pouco, poucozinho para alegrar Uma insistência singela E há só o amor pão e vinho E um caldo verde verdinho A fumegar na tigela Quatro paredes caiadas Um cheirinho ao alecrim Um cacho de uvas doiradas Duas rosas num jardim O San José de Azulejos Mais o sol da primavera Uma promessa de beijos Dois braços à minha espera É uma casa portuguesa com certeza É com certeza uma casa portuguesa O San José de Azulejos Mais o sol da primavera Uma promessa de beijos Dois braços à minha espera É uma casa portuguesa com certeza É com certeza uma casa portuguesa É uma casa portuguesa com certeza É com certeza uma casa portuguesa É com certeza uma casa portuguesa com certeza É com certeza uma casa portuguesa com certeza